Hoje os médicos com diploma do exterior começaram a conhecer os locais onde vão trabalhar e a população que vai ser atendida por eles no programa Mais Médicos. E um parecer da Advocacia Geral da União estabelece que a partir desta segunda-feira, conselhos regionais de medicina só vão poder exigir dos profissionais estrangeiros os documentos listados na medida provisória do programa. Nesta segunda-feira, os médicos com diploma do exterior iniciaram a semana de acolhimento nos estados em que vão atuar. 24 capitais receberam os médicos, como Belo Horizonte, Manaus, Belém e Palmas. Os profissionais vão conhecer a estrutura das unidades de saúde e ter o primeiro contato com a população que vão atender. E a partir do dia 22 de setembro, eles seguem para os municípios onde vão trabalhar. E foi publicado no diário oficial parecer da Advocacia Geral da União, que trata do programa Mais Médicos. Segundo a AGU, os conselhos regionais de medicina em todo o país não podem exigir qualquer documentação para emitir os registros provisórios aos médicos estrangeiros, diferente do definido pela medida provisória que criou as regras do programa. Qualquer atuação, qualquer negação a receber a documentação é indevida, encabrida e viola, claramente viola flagrantemente a legislação e a lei. Portanto, caracteriza-se aqui uma situação possível de improbidade a ser averiguada. Segundo o entendimento da AGU, a medida provisória tem força de lei e é suficiente para determinar os procedimentos necessários para a atuação dos médicos formados no exterior. O parecer da AGU também afirma que os médicos participantes do programa são responsáveis por todos os atos profissionais e afasta qualquer responsabilidade dos tutores e orientadores do programa. Há, por parte dos conselhos, uma tentativa de intimidar os profissionais brasileiros que vão funcionar como supervisores ou como tutores acadêmicos de atuar nessa condição, de não atuar nessa condição, ao argumento de que eles seriam solidariamente, objetivamente, responsáveis por qualquer prática médica. O registro dos médicos estrangeiros é provisório. Isso quer dizer que eles só podem trabalhar na atenção básica e nas cidades em que forem destinados pelo Ministério da Saúde. Pelo programa, os médicos recebem uma bolsa de R$ 10 mil, ajuda de custo para alimentação e hospedagem e devem atuar por três anos no Brasil.